No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta que pode nos auxiliar muito durante o nosso trabalho e inclusive evitar muito retrabalho. Então imaginem que a gente tem um conjunto de elementos e esse conjunto de elementos vai estar em vários locais do nosso projeto. E quando fizer alguma modificação em um desses conjuntos, todos os outros vão atualizar automaticamente. Ficou curioso para saber como a gente faz isso? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. A ferramenta que eu estou falando para vocês são os grupos aqui no Revit. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar esses grupos e também modificar eles nesse projeto aqui, que é de um salão de festas. Então aqui a gente vai ter algumas mesas com algumas cadeiras e a gente quer que elas sejam exatamente iguais, certo? Então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inserir esses elementos. Então eu vou dar CM no teclado e vou puxar então uma mesa. e vou pegar essa daqui, vou inserir ela aqui, vou pegar agora uma cadeira e por enquanto eu vou colocar esta cadeira aqui, tá? Então é só eu inserir ela aqui ao redor dessa mesa. E aqui para a gente conseguir rotacionar essa cadeira, é só eu dar então barra de espaço antes de eu clicar e daí quando eu for colocar ela, ela já vai estar na posição correta, tá? Então eu vou dar aqui uma barra de espaço e vou colocar mais uma aqui. E aqui a mesma coisa. E vou dar essa agora duas vezes então para parar de inserir essas cadeiras. Beleza, então agora eu vou fazer um grupo com essa mesa e essas quatro cadeiras. Para isso basta eu selecionar todos esses elementos e uma das formas de a gente fazer isso é apertar então no CTRL e ir clicando em todos eles. Agora aqui em cima em modificar a gente vai ter criar grupo ou então GP no teclado. Então vou clicar aqui e ele vai me sugerir então um nome, né? Por enquanto está grupo 1, vou colocar então aqui mesa com quatro cadeiras. E eu vou dar um ok. A partir de agora, esses elementos aqui estão formando um grupo, certo? Então se eu der um ESC e clicar mais uma vez aqui, quando eu seleciono um desses elementos, todos eles ficam selecionados ao mesmo tempo. Agora a grande vantagem desse grupo, né? Essa pode ser inclusive até uma vantagem, a gente conseguir selecionar tudo de uma vez só e não precisar agora ir selecionando cada uma das partes para conseguir então copiar esses elementos. Eu vou fazer uma cópia aqui para o lado e a partir desse momento a gente pode fazer qualquer modificação nesse nosso grupo, que isso vai afetar então todos os grupos, certo? Então vou selecionar aqui, vou dar CO, vou clicar num ponto, vou trazer então para cá e feito, já fiz uma cópia, inclusive vou fazer mais uma, vou dar CO aqui mais uma vez, ou então poderia ter mantido aqui múltiplo, né? Que eu continuaria copiando esses elementos. Vou clicar aqui e vou copiar aqui mais uma vez. Beleza. Agora se eu quiser modificar, por exemplo, o estilo dessa cadeira, eu quero testar para ver se nesse meu projeto vai combinar mais eu colocar essa cadeira aqui ou então um outro modelo de cadeira. Então agora para a gente ajustar esse grupo, a gente pode clicar duas vezes em cima dele ou então vir aqui em editar grupo. Então vou clicar duas vezes aqui e agora vou então substituir essas minhas cadeiras. Então é só selecionar todas elas e aqui nessa minha lista de cadeiras eu vou buscar então por outra cadeira, pode ser essa outra aqui e agora todas elas modificaram. Por enquanto, as outras ainda não modificaram. Por quê? Porque eu ainda não concluí a edição desse grupo, certo? Então notem que quando a gente está dentro do grupo vai ficar tudo assim nesse amarelinho, parece. Então isso significa que a gente está dentro desse modo de edição. Agora o que a gente pode fazer? Eu posso concluir cancelar ou então adicionar ou remover elementos desse grupo, certo? Então vou vir aqui em concluir e a partir de agora todos esses conjuntos modificaram essas cadeiras. Então eu consigo inclusive avaliar com uma facilidade muito maior qual cadeira que eu vou preferir nesse meu projeto aqui. Agora se eu quiser inserir qualquer novo elemento dentro desse grupo é possível editando o grupo mais uma vez, tá? Então pra isso eu vou colocar então esse elemento aqui fora do grupo e depois eu vou adicionar ele aqui dentro, tá? Então vou dar cm mais uma vez, né? Que é o comando dos componentes e aqui então eu vou pesquisar por decoração e eu tenho aqui um objeto de decoração em mármore vou selecionar aqui um desses objetos e vou colocar ele aqui em cima da mesa e vou dar as duas vezes. Como eu não coloquei esse objeto dentro do grupo por enquanto ele só tá aparecendo em cima dessa mesa aqui, tá? Agora pra eu conseguir adicionar esse elemento eu vou clicar duas vezes aqui nesse meu grupo mais uma vez e agora eu vou vir aqui em adicionar então vou clicar aqui e agora vai aparecer todos os elementos que eu posso adicionar nesse meu grupo. Vou clicar nesse elemento aqui e depois que eu concluir essa garrafa ela vai aparecer então nas outras mesas também, tá? Então vou concluir aqui e feito apareceu pra todo mundo. O que é bacana desses grupos é que mesmo que eu deletar todos esses grupos aqui ainda vai ficar salvo então esse nosso grupo aqui no Revit, tá? E onde exatamente que ele vai ficar aqui? Então aqui no meu navegador de projeto a gente tem aqui grupos e dentro de grupos tem os grupos então de detalhe e os grupos de modelo os grupos de detalhe então vão ser grupos de anotações e aqui em modelo quando eu clicar aqui no mais vai aparecer aqui mesa com quatro cadeiras que foi o que a gente criou aqui nesse nosso projeto agora se eu clicar aqui e arrastar aqui pra dentro do meu projeto vai colocar mais uma vez esse grupo tá? Então eu poderia até inclusive ter deletado todos esses elementos aqui que apareceria agora aqui pra mim inserir tá? Vou até deletar esse grupo aqui porque senão vai ficar muita mesa aqui não tem nem circulação pra passar Então é só selecionar aqui e de os grupos eles podem ser usados em diversas situações aqui no Revit certo? Então inclusive até que no exemplo que ele dá é se a gente tiver um módulo ali de um banheiro a gente pode também agrupar tudo aquilo e usar isso como um grupo ou até né se a gente for pensar num edifício em apartamentos tipo a gente também pode usar os grupos pra criar esses apartamentos tipo Então toda vez que a gente precisar repetir mais do que uma vez conjunto de elementos é sempre recomendado que a gente crie os grupos Certo pessoal? Então vou ficando por aqui Até mais! Tchau!